Bom dia, que Deus abençoe você e a sua família. Hoje eu quero compartilhar uma palavra pra você que está em Salmos capítulo 23, verso 1 em diante. Fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva para junto as águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unja minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Esse é um Salmo tão maravilhoso que todos conhecem. Com certeza você já leu algumas vezes esses Salmos. Mas eu pergunto pra você, você conhece o Deus dos Salmos 23? Não basta você só conhecer os Salmos 23. Você tem que conhecer o Supremo Pastor, aquele que cuida das ovelhinhas, aquele que dirige as ovelhinhas, que é o Senhor Jesus. Ele é o nosso pastor. E a Bíblia começa assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa é uma palavra tão maravilhosa, porque no hebraico, Jeovah Ha'ah, significa o Senhor é o meu pastor. E também, nada me faltará. Jeovah Gerê. Então, o Senhor é o teu pastor que cuida de você, mas também te alimenta. Ele supra as tuas necessidades. Ele leva você a pastos verdejantes e as águas tranquilas. Isso é demais. Pastos verdejantes. Jesus, ele é aquele que nos alimenta. O que é pastos verdejantes? É a palavra de Deus. Que você se alimenta. Você é uma ovelha de Jesus. E você vai se alimentar da palavra. A Bíblia fala não só de pão viver ao homem, e sim da palavra que procede da boca de Deus. E a água fala de alimento também, que o ser humano precisa, é essencial para a vida. A palavra de Deus é como água que mata a nossa sede, mata a nossa fome. Então, nós vemos aqui também, que a palavra fala assim, que o Senhor restaura a nossa alma e guia pelas veredas da justiça. A palavra de Deus restaura a nossa psique. A palavra liberta. A palavra, ela traz libertação para a nossa alma. Isso é fundamental a gente entender. A Bíblia fala em João 8, 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós vemos aqui também, que a palavra de Deus nos orienta, nos guia. Como é importante a gente ser guiado nos princípios da palavra de Deus. E assim, nós podemos prosperar na nossa peregrinação. E o Senhor fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O salmista Davi, ele declara com muita propriedade, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temo mal algum, porque Deus está comigo. Davi teve várias experiências grandiosas, assim, de enfrentar leão, enfrentar urso, enfrentar o gigante Golias, enfrentar exércitos poderosos. Mas ele não temeu o vale da morte. Ele não temeu o espírito da morte que estava cirandando ao redor dele. Porque ele tinha convicção, Deus está comigo. O Jeová de Sabaote, o Deus da batalha, ele pleiteia a minha causa. E o Senhor fala aqui, também, Deus prepara uma mesa na presença dos meus adversários e unja a minha cabeça com óleo. Davi, ele experimentou esses momentos que Davi estava na mesa, no lugar de honra e Deus ungia Davi e exaltava diante dos inimigos. Saiba que quando os inimigos se levantarem contra você, é como se Deus estivesse preparando um banquete. E você será honrado por Deus, será ungido por Deus e os inimigos verão que o favor de Deus está sobre a sua vida. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, creia que Deus honra a nossa fé e Deus honra a fé. Deus, ele está presente nas nossas vidas. E nós vemos aqui, amados, que a palavra diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Como está escrito Filipenses 1,6, estou planamente certo que aquele que começou uma boa obra, há de completar essa boa obra. Então, nós vemos que o salmista Davi, que era um adorador, ele louvava, adorava a Deus, porque o Salmos 23 é louvor e adoração a Deus. Ele viveu e conheceu o caráter de Deus, que ele é o supremo pastor, que cuida das ovelhas, que protege as ovelhas, que pleiteia a favor das ovelhas, que prepara uma mesa diante dos inimigos e Deus honra os seus filhinhos. E nós vemos aqui que a bondade e a misericórdia, certamente. Então, nós vemos que essa é uma palavra que nós temos que aplicar para nós. Deus estará contigo, Deus te guiará. E ele promete que a bondade e a misericórdia, a provisão nos seguirá todos os dias nas nossas vidas. Nos seguirão e não faltará nada. Por isso, não ande ansioso. Não vive ansioso por coisa alguma. Creia que no tempo oportuno, tudo aquilo que você precisa, Deus vai acrescentar. Deus vai suprir as tuas necessidades, porque ele é Jeová Raá, o Senhor teu pastor. E Jeová Jireh, nada te faltará. Então, receba essa mensagem de fé e de esperança. Pai, eu abençoo a todos os teus filhinhos, Pai, que receberam essa mensagem. O Salmos 23, Senhor, fala, Senhor, ó Deus, da bondade de Deus, do caráter de Deus, do cuidado de Deus para com as suas ovelhas. E tu és o supremo pastor. Pai, que o Senhor abençoe teus filhinhos. Abre os olhos dos teus filhos para contemplar o supremo pastor. Que ele está do nosso lado, ele nos ajuda. É ele que, ó Deus, que pleiteia a nossa causa. É o Senhor que nos favorece e nós temos a bênção do Senhor para nós, ó Deus, andarmos, ó Deus, vitoriosos nesta terra. Andarmos, ó Deus, em vitória, em vitória, em força, em força, em glória, em glória. Porque o Senhor nos respalda, o Senhor nos ajuda. Pai, eu abençoo a todas as famílias, Pai. Que haja unidade, haja perdão, haja amor, haja reconciliação nas famílias. Que as famílias tenham o Senhor como o supremo pastor. Ó Deus, que o Senhor venha suprir todas as necessidades nas famílias, Pai. E a minha oração, amém. Queridos, se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com o maior número de pessoas. Eu peço também pra você, se você ainda não me segue, me siga. Ficarei muito honrado ter você como meu seguidor, minha seguidora. E coloque seus pedidos nesse chat, que estarei orando e intercedendo por todos os pedidos. Shalom Adonai, a paz do Senhor.